Direto Billy e Barty, o de Smoking Gun, os Bateiros de Aço, aí estão eles, alegria, alegria na galera, olha o garotinho, feliz da vida, Billy e Barty, eles vão enfrentar essas duas feras que aí estão, Rino, Riggins e ele, Austin e Steele, são os dois adversários, são os dois adversários, espera, olha aí, também está estreando na programação, Smoking Gun, grande lutador, vamos lá, vamos lá, aqui vamos, olha a cara dele aí pessoal, você viu, também são bastante fortes, os oponentes, né, dos Smoking Gun, do Bateiros, a galera feminina gosta, né, Aí está, vamos que vamos, vamos para a luta, vamos para a luta, conversam com o juiz, e o Rino, acho que é o primeiro, ele e o Barty, vamos ver, fizeram o tag, vamos que vamos, Esse é o Barty, o Billy ficou fora, vamos lá, é o Rino e o Barty, olha lá, o Rino é bom de briga, opa, foi fazer gracinha, já tomou, já fez o tag e já voltou o Billy, aí é outro papo, já levou tinta, já tomou uma cabeçada ali no forne do ring, Inverteu, já foi o Billy para as cordas, passou direto, pegou numa chave sensacional, pode ganhar a luta no primeiro, segundo, opa, saiu, que luta, hein, chegaram cheio de vontade, aí, Socou o pilão agora em cima, mas inverteu e já veio, opa, pegou, e olha o que ele fez, que legal, né, você viu que técnica sensacional do Billy, faz o tag lá com o Barty, já veio o Barty para a luta, Já correu na corda e veio no aviãozinho e saiu, o Rino é experiente, ele não é bobo não, e agora? Vamos ver o amigo dele, passou direto, passou para cá, jogou nas cordas, voltou, mas tomou uma paulada no ombro, e agora faz o slam, o Barty, e pede o apoio da galera que tem, né, não tem nem dúvida. Olha só, jogou nas cordas, voltou, ficou lá, e jogou, jogou novamente, e agora fez o tag, e agora vem o Billy, o Billy já vai para a terceira, com que facilidade ele sobe, e já cai pranchado, opa, entrou o Rino sem autorização, sem fazer o tag, sai correndo, o juiz protege, mas a galera quer que pega, pega, pega ele, pega ele, O Rino é malandro, ele sabe tudo de luta, ele não é bobo não, mas deu chance para o companheiro respirar, né, porque a luta já era. Vai lá o Billy, faz o tag com o Barty, já entrou para dentro do ringue, aí estão os vaqueiros, nossa, você viu o que ele fez, meu amiguinho, meu amiguinho? Olha, tem joelho na testa, isso dói barbaridade, balançou toda a cabeça dele ali, fez o tag, ele vai preparar para o Billy vir de fora, lá vem, e um draft no segundo andar, no segundo andar, lindo, lindo, lindo. Agora fica o Billy lá, o que ele vai fazer? Nossa, uma machadada no meio das costas, olha, ele pisa mesmo, é brincadeira, já tomam conta do combate, agora vem o Barty e dá outra machadada nas costas. Olha só o que ele fez, vai jogar nas cordas, levantou, pegou no glã e caiu fechado, caiu pranchado, a galera rindo à toa. Olha, não quis ganhar, não brinca, bate, não brinca em serviço, você pode, tá, tá iniciando lá, rodou o laço, é o final de combate, olha o que ele vai fazer, fez o tag, subiu na terceira corda, esse é o tradicional final deles. Vamos ver, vem na machadada e toma-lhe pancada, acabou a luta, acabou a luta, o Rino saiu correndo, fica louco da vida lá, vitória espessacular dos vaqueiros de aço. Aí está, Billy e Barty, esmoço.